Fala, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. Bola em Jogo dessa sexta-feira que tá recheada de futebol. Teve futebol durante a semana, tem Copa América, Eurocopa, tem campeonato brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. E tudo isso aqui você vai conferir hoje no programa Bola em Jogo. Estou novamente sozinho no estúdio, sem meu amigo Fábio Novaes. Parece que segunda-feira volta sem delongas. Vamos lá? Vamos começar falando do CSA. O CSA que conseguiu desencantar dessa vez fora de casa. Venceu o Figueirense por 3x1 aí o primeiro gol de Richard. Golaço, rapaz. Logo depois o Figueirense empatou o jogo aí no comecinho do segundo tempo. Figueirense empatou o jogo e dá aquela murchada no CSA, mas que não demorou muito. Logo no outro ataque o Vitor Lec já conseguiu fazer o 2x1 pro CSA. Então aí estamos conferindo o primeiro gol do Figueirense. E agora vamos para o gol. Aos 3 minutos, 1 minuto e meio depois, falha do goleiro aí. Vitor Lec faz o segundo gol do CSA e bota o CSA na frente. E Lucas Marques, de falta, conta com o desvio da barreira e faz o 3x1 pro CSA. Festa da torcida do CSA que lotou o estádio Rei Pelé. Rapaz, o CSA que agora vem de duas vitórias seguidas, saiu do Z4, já começa a olhar ali pro G8. Tá 6 pontos no G8, claro. Precisa vencer o ABC sábado, 7 e meia da noite, lá em Natal, pra começar a pensar em G8. Parada dura. O ABC não é um adversário fácil, mas o CSA vem jogando bem e vem convencendo. E agora energia positiva pro CSA pra conseguir, quem sabe, uma sonhada e classificação. Uma sonhada e difícil classificação. Então o próximo jogo do CSA é 7 e meia da noite, no dia 6, sábado. Vamos falar agora de CRB. O CRB que pega o Mirasol. O CRB que jogou contra o Brusque. Começou ganhando aí com um gol de Anselmo Ramon. Gol aos 33 segundos no tempo. Rapaz, esse jogo aí que foi aquele jogo que mostra que o CRB não tá com sorte, né? Parece que toda sorte que era do CRB foi pro CSA e vice-versa. Porque aí, aos 56, o Brusque, nessa loucura aí, consegue empatar o jogo. E vale lembrar que dois minutos antes, o Matheus Albino tinha pego um pênalti do Brusque. Então, assim, realmente o CRB tá sem sorte. Aos 56, rapaz, é uma falta de sorte muito grande. Então é isso. O CRB que pega o Mirasol agora, no dia 9 do 7, 9 horas da noite, lá na casa do Mirasol. Lembrando que o CRB, se quiser sair do Z4, tem que voltar a vencer. O CRB que tem dois jogos a menos, é verdade, mas não são jogos fáceis. E contra o Mirasol também não é fácil. Então o CRB tem que botar a cabeça no lugar e tem que trabalhar muito pra conseguir sair de vez desse Z4. E buscar áreas maiores, que o CRB, na verdade, luta pra subir. O time do CRB não é pra lutar pra não cair. É lutar pra subir. Então o CRB tem que voltar a vencer e tem que voltar a confiança que tava até perder a final da Copa do Nordeste. Vamos falar agora de Série D. Asa e CSA que vieram de derrota. Bota na tela, Léo, aí, o jogo do Asa primeiro, que perdeu pra Jacuipense. E saiu do G4 com essa derrota. E agora do CSE, que também perdeu, da Juazeireste dentro de casa e ficou em quarto lugar. Tá o CSE e o Asa que estão ali, beirando. O Asa já saiu, o CSE tá beirando sair da zona de classificação. E o próximo adversário do Asa e do CSE é o CSE e o Asa. O Asa e o CSE se enfrentam lá em Arapiraca no próximo dia 7, domingo, às 5 horas já tarde. Rapaz, vou dizer, viu? É jogo de 6 pontos, é jogo de 6 pontos valendo a Lagoa. Então o coração do alagoano fica dividido. Porque quem vencer aí vai encaminhar a classificação. Principalmente o CSE. Vamos falar agora de Eurocopa. Que hoje, 1 hora da tarde, 4 horas já tarde, tem jogão, tá? Olha aí. Espanha e Alemanha, hoje, 1 hora da tarde. Rapaz, esse jogo aí é gigante. E às 4 horas, Cristiano Ronaldo contra Kylian Mbappé. 4 horas já tarde, Eurocopa. Quartas de final, valendo classificação para a semi. Vale lembrar que esse é o lado da chave. Que quem passar de Espanha e Alemanha e quem passar de Portugal e França vão se enfrentar na semifinal. E do outro lado, teremos outras semifinais amanhã no sábado. Teremos outras quartas de final. Vamos falar agora de Copa América. Copa América que hoje tem jogo. Começa hoje. A Argentina ontem ganhou nos pênaltis, empatou no tempo normal. E ganhou nos pênaltis com direito a Messi perder pênaltis e ser salvado pelo Emiliano Martínez. E hoje tem Copa América. Bota na tela aí, Léo. Hoje tem Venezuela e Canadá. Jogão, tá? Valendo aí pelas quartas de final da Copa América. E amanhã, amanhã tem nosso Brasilzão. Amanhã tem Colômbia. Então, o Brasil vai pegar a pedreira do Uruguai amanhã 10 horas da noite. E Colômbia e Panamá 7 horas. Então, o Brasil já vai jogar sabendo quem irá enfrentar na semifinal. Se é a difícil Colômbia, que a gente passou mal para ela no jogo passado. Ou o Panamá, que seria o adversário mais tranquilo para a final. Mas, claro, que antes disso tem que passar pelo difícil. Para mim, o melhor time da competição, o Uruguai. Então, é isso. O Brasil que enfrenta amanhã 10 horas da noite o Uruguai. Rapaz, minhas fichas aqui vão ser de 6 a 4 para o Uruguai. Acho que o Uruguai é favorito para esse jogo. Claro, o Brasil tem total condições de fazer o resultado sair vitorioso. Mas, meu irmão, futebol também é time. Futebol não é papel. O Brasil no papel é melhor do que qualquer time. Mas, no jogo, no time, o Brasil não vem bem. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Programa Bola em Jogo rapidinho para você. E voltamos segunda-feira. Dessa vez com o meu amigo Fábio Dom Vaz do meu lado. Um programa mais completo, mais extenso. Para a gente debater aqui e discutir sobre o que aconteceu no final de semana. Será que o Brasil passa? Será que quem passa é França ou Portugal? Será que passa Espanha ou Alemanha? Vamos saber tudo isso segunda-feira aqui no Bola em Jogo. Valeu! Tchau!